olá galerinha do nosso canal tudo bem com vocês hoje eu vim nós veio com o vídeo da bruna senhora bruna fazendo pastel gente eu cheguei da rua agora e semana passada ela tinha pedido pastel pra mim na rua eu falei não vou comprar tá muito caro vou fazer em casa aí eu comprei os negócios cheguei agora com os negócios aqui do pastel e eu ia fazer né e ela falou deixa eu fazer eu quero te ajudar eu falei então faz porque eu vou arrumar a casa que tá uma bagunça então ela vai fazer e eu vou gravar pra vocês ela fazendo certinho porque ela nunca fez né Giovana a Giovana é louca por um pastel de queijo pastel de queijo eu não preciso não eu já comi você comeu hoje no dia que eu fui na farmácia com o Everton e com o vô olha você sai com o Everton com você 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 aproveita né ele ele que falou negócio da Giovana ó o Everton já tava indo embora o vô foi assim ó negócio da Giovana passar de queijo gente é igual eu só como eu só como salgado de frango tudo que eu vou comer de frango o meu é frango com queijo frango 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 até quando eu quero pedir outra coisa tem vontade de comer outro sabor tipo ai deu vontade de comer negócio de carne alguma coisa com salgado não eu só peço de frango só de frango eu como outra coisa quando não tem falo eu falo né tem de frango não tem aí eu peço de outra coisa mas tudo que eu vou comer de frango e a Giovana é o de queijo vendido pastel de queijo mas é o meu é tudo de queijo preto é de queijo hambúrgura aí eu comprei as coisas que a Bruna vai fazer eu vou fazer o de queijo e fazer de frango mas o meu os meus preferidos é frango com queijo queijo e frango com cabelo e e já já a gente volta com a Bruna já fazendo os pastel gente não se você mostrar até a gente vai mostrar a Bruna não ela não quer aparecer porque ela tá com seu cabelo penteado ela não quer gente até já amanhã eu vou mostrar e aí e aí e aí e aí e aí afunda no coisa pra ficar ouquinho assim pra cabelo recheio né e aí e aí e aí faz primeiro de frango que daí mais depois faz o queijo fica aqui vem aqui deixa ela e aí e aí e aí e aí e aí Você vai comer! Você vai comer! Traz a chupeta pra mim, Giovanna! Bruna, não é muito cheio não, senão ele fica estufado, perigoso abrir! Olha, o velho já tá bliscando, é tudo! Muito, mãe! Vem com a mamãe, vem! 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 Senta aqui no colo da mãe! Pronto! Olha lá a Bruna, ó! Fala, Bruna, faz direitinho, hein! Você faz direitinho! É, a Bruna tá fazendo lá pra você comer, ó! Olha lá a Bruna fazendo, ó! O exterior quer pegar o celular, o exterior quer pegar tudo! É bom que você aprende, Fih, porque eu não gosto de fazer isso aí não, hein! Eu não gosto nem de comer, eu já fiz meu macarrão! Eu não gosto, eu não gosto! Eu já fiz até meu macarrãozinho ali, ó! Que eu vou jantar macarrão! Ah, porque ele vai de pastel! Eu não gosto! Eu como só se for um, 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 um! Um! Passar de um eu já não quero mais, eu não curto! Tem que ir cortando esse resto de saco depois! E, Cheryl, tu vai ter que ser você pra passar o rolo ali mesmo! Ainda bem que você veio, porque... Pra cortar certinho, se ele abrir ali entra óleo, hein! Aí é ruim! É muito ruim! É ruim! Acho que era uma assabora! Ai, tá aí que não mora! Não vai comer! Olha aí, eu tô com a pincel! Ah, tá aqui tá aqui, hein! Ah, eu tô com a pincel! Ah, eu tô com a pincel! Ah, tá! Ah, tá! Ah, tá! Ah! Se vocês acharem ruim fazer assim Vai no garfinho mesmo Eu acho tão ruim no garfinho Assim é melhor A massa não vai sair assim não Pode comer tudo Vai, vai A de mim é feliz porque também nem vou deixar o negócio Até aí o papai tá fazendo aí Deixa eu ir quietinha Só de você falar com ela ela já chora Mas ela tá querendo um erro Não, ela tá olhando Vem aqui com a mamãe Vem Ele é mostrando, mãe Vem mamãe, vem Põe ela aqui no meu corde, mãe Dá pra não abrir Mamãe, mamãe Olha lá Sai certinho Sai certinho Pega a colher, pega a colher Não, você não não, bebê Não, não vai dar Não, não vai dar Basta o meu bocadinho Fica bom? Tá Tá muito recheio Aí o rolo passa no recheio Só começa a rasgar Você quer pastelzinho, não é? Aí não... É, não corta Na hora que o rolo passar Se tiver um fiozinho de queijo Não corta Um fiozinho de queijo Fiozinho de frango Aí em vez dele cortar Ele passa em cima do fio Essa forminha é prática Mas tem um lado ruim Vem cá, vem Esse é tão desespero, tão grande Olha Será que tá acabando agora? Não é possível, né, gente? Não, agora não Agora quem assumiu foi eu Não 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 Pega a outra fada que você lavou O ruim é que perde muita massa, né, mãe? Você passa fritar também? Ah, eu não gosto de ser frito, não Fritar é passar no chucar Eu não gosto Eu não gosto nem do pastel Com o negócio frito com açúcar Ai, ai Que coisa linda Sereia do que, Árica? Ah, não grudou não, né? Hã? Frango Hum Se você não ficar pulando o anúncio lá Ela vai ficar chorando aqui Hum Hum Olha 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 como sofre Nossa Sai lindo Por que você tá gritando? Tá jogando Eu fico doida com a época Pode vir Eu nem imaginei que molhado o negócio grudava Hã 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 Nós Queijão O queijo não vai dar altura também não? vida Tem que cortar Um Eu cortei meio grande Falei, ah, pra ele derreter E espalhar, mas Ah, não, isso daí, Bruna Vai ter que fazer na garfinha Porque não vai dar pra cobrir Deixa ele aqui, que aí faz no garfinho depois Vou ver, já chegou Agora vai ser queijo agora Meu macarrãozinho que eu tô ali esperando Oxe Isso aí que você já cortou? Ah, não, você tá cortando... A mágica acontece Meu Deus Você vai ter que pôr de dois, né, meu filho? Porque aí você cortou muito fininho Esse celular tá com B.O. que ele não... Não quer pra usar O papo franguinho também Essa é outra massa nova? Oxe Cadê? Que não foi nada dela Duas enroladas já foi? Eu peguei uma grande ou pequena E eu falei pra você Pega dois quilos Ah, não tá nem marcando um quilo no pacote Procurei com uma louca Olha aqui, ó Procurei com uma louca O que... A grama, sei lá como é que é Na embalagem não achei E não tá mesmo aqui, ó Acabou Pode uma passada Nossa, eu achei que a grande era muito grande Eu falei, ah, vou pegar... Em vez de pegar duas grandes Vou pegar... Escute seu marido, eu te falei E agora? Dois quilos de pastel Ah, agora dá esses aqui Vai lá no mercado, compra mais um Ah, tá fechado Berta, vai no mercado Massa de pastel se vende lá na padaria O Estrela tá aberto? Ué, tem tudo Tem queijo, ó Tem queijo, tem tudo Vamos lá Ah, vamos atrás de massa Bora atrás de massa Uh! Vamos lá Gente, tamo indo buscar mais massa de pastel Porque a bonita aqui Pegou pouca e faltou Meu Deus, a tacharuga Ah, o cabelo sem pintar Ah, uma hora dessa Vamos achar um mercado A padaria aqui pra comprar E eu imaginei que a massa grande Era grande E diz o Everton A gente tá indo buscar mais pastel E é mais massa Eu tô com fome Você vive com fome? Ó, tá lá a Giovanna Lá atrás do Everton E a perfeita Meu Deus, gente Ai, gente, eu não dou conta não Então é isso, na hora que chegar lá não é só ficar você Ela vai esperar o homem do caixa sair pra perguntar Olha, em vez de perguntar de uma vez Fica na fila do caixa Não trabalha com isso? Nossa, a padaria não trabalha com massa de pastel? Vai trabalhar com quem, então? Gente, traz a massa, gente É pra comprar o quê? Valeu Ih, para com isso, gente O bonito quer andar só atrás, gente E eu aqui na frente Não quer entrar em mercado Não quer entrar em nada Né, Esther? Oiê Vixe Vixe, agora vai chorar que ele vinha aqui na frente Minha mãe E o pastel vai sair que hora? Como é que o pastel? Ai Depois de três horas acaba a massa? Não, mas agora Agora eu já sei Uma massa Aquela grande é pequena Aquela grande eu achei que era grandona Ah, Everton Ela é grandona pra fazer de garfinho Fica amassando no garfinho Mas pra fazer Igual tá fazendo naquela forminha lá Ela sai pequena Porque perde muita massa lá, entendeu? Vai, gente Volta, gente Me traça a massa de pastel Isso Água Água Ai, que coisa linda Papai Mamãe Mamãe Papai Ah Esther Água Papai Ai, que coisa linda Papai Fala, papai 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 não? E a água? Água 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 Pequena, Beto Só da pequena, Bruna? Não tinha da casa Peguei duas da pequena Quanto que tava? De sete Duas da pequena Acaba sendo uma grande, né, gente? É Aqui é a porta Você não achou lá e você ia vir embora, o homem que a gente chamou você? É, é porque tava almoçado procurando no freezer Né, naquele freezer Deixa lá naquele freezer coisa no chão Aí ele não achou Aí eu tava indo embora Aí o homem perguntou O que eu queria Eu falei, massa de pastel Aí ele viu assim E falou ali na geladeira Aí eu vi Ah, ainda bem que ele te pegou ali fora, né? Porque senão não ia voltar sem massa Ah, ia achar massa na onde, gente? Agora é dali massa, gente Três Quatro? Quatro Quatro massa Né, foi Atrás Trinta quilômetros Gostou mais de gasolina que tá os olhos da cara Nossa, demais Vai no lugar e não acha Vai no outro e não acha Vamos buscar massa em outra cidade Ai, exagero E aqui nem passar eu como Vou comer meu macarrão que tá ali Né, Giovana? Oi, minha cabeça tá Tá rasgando Aí Vixe, pode esquecer isso aqui Vamos fazer no garfinho Garfin Vixe, garfinho Detalhe Bem longe do recheio Porque se furar já era Vou apertar bem Não apertar que você vai tá colando Selando ele Dos dois lados na frente A mão tá me falando Deixei o senhor lá sozinho na sala O senhor mandou Tá bom Não, eu tinha que fazer minhas orações É hora de eu fazer minhas orações Aí eu volto É, apertou Agora vamos voltar Agora eu vou passar lá de novo Bebendo um pouco de água Olha, Esther Olha 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 meu pastel Olha meu pastel Olha meu pastel Mulher não tem Olha, Esther O que que é um dachinho de flanguinho Meu bebê, hein Esse é meu, hein Fecha Esse aqui é do que? Pronto Fecha, fecha Nesses assim, gente Dá pra colocar mais recheio Porque ele fica mais gordinho, né Fecha, fecha Fecha Esse grande é meu, viu O Arthur faz daqueles pássaros dele Pra dele não ver Não viu, coitado Viu meu demais Coitado Ela queira, né Nem tem outra Bora Então, gente Aqui é minha janta Já que eu não gosto de pastel Eu como, mas eu não gosto E eu fiz um macarrão pra mim Com um frango Ai, que delícia Olha Uh E eu vou jantar isso daqui Gente, o pastel já saiu Já fritou E chega, deu briga E olha que deu uns 30 Ou mais Minha mãe do céu Eu vou comer meu macarrãozinho ali Que eu tava fritando, né E agora é a minha vez Você comeu, Esther? Você comeu? É Você gostou? Você gostou? Então é isso aí, galerinha Deixa o like de vocês Né, Bruna É Se inscrevam no canal E hoje foi a noite do pastel Até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, Esther Tchau 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 Mãe Mãe Tchau